Os trabalhadores das limpezas do aeroporto de Lisboa estão hoje em greve. É um protesto para reivindicar aumentos salariais e subsídio de alimentação. A paralisação por 24 horas engloba cerca de 200 trabalhadores da empresa de limpeza industrial dinamarquesa ISS. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza Domésticas e Atividades Diversas, os trabalhadores pretendem que a multinacional aplique a todos o acordo de condições específicas de trabalho. O pessoal de limpeza exige aumento dos salários e subsídio de alimentação. A Ana faz saber que tem preparado um plano de contingência e que não espera qualquer constrangimento no aeroporto de Lisboa por causa desta greve.